Olá, meu querido amigo, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Lição e Salvação. Nós estivemos essa semana estudando a lição número 4 do nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. E nós estamos aqui nesse trimestre analisando um pouquinho mais a carta que Paulo escreveu aos Efésios. E nessa semana o tema central foi como Deus nos resgata. E nós vimos então o que Paulo escreveu para aquela comunidade de crentes, contando desde a sua experiência antes da conversão, e Paulo descreve ali como eles eram antes da conversão, passando pelo processo da conversão e a alegria e esperança, as bênçãos decorrentes de aceitar a Jesus como seu Salvador. Hoje, sexta-feira, 21 de julho, nós vamos então à conclusão aqui desta lição. O autor, ele elencou seis pontos que eu gostaria aqui de destacar com você. Estes pontos nos dizem o seguinte, os principais eventos da narrativa e da carta de Paulo aos Efésios nessa sessão aqui da salvação. Primeiro, a escolha divina das pessoas. Deus, ele elaborou este plano de redenção antes da fundação do mundo, Efésios 1, verso 4. Outro ponto é a existência passada perdida deles. Então, Paulo mencionou isso, os Efésios tinham uma condição, era a condição de perdidos antes de Cristo. E então vem o terceiro ponto, a intervenção divina em Cristo para salvá-los. Amém? Porque Deus teve este plano maravilhoso, a intervenção de Cristo. Um quarto ponto é a aceitação do Evangelho por parte dos crentes, né? E é interessante a gente observar isso. Ela é oferecida a todos. E a lição, ela coloca aqui de uma maneira interessante para nós analisarmos que, outrora, não tendo esperança, eles agora possuem uma só esperança para a qual foram chamados. E aí vem um quinto ponto, que nos diz que a vida dos destinatários agora era realmente a vida como discípulos, né? Apesar de vir numa época bem desafiadora, repleta de perigos, de oposição, né? Os poderes malignos poderiam acabar desvirtuando essas pessoas. Mas eles tinham os recursos oferecidos pelo exaltado Senhor e poderiam recorrer a esses recursos. E por fim, então, um sexto ponto, que nos coloca ali, né? O autor, ele escreve dizendo, No futuro clímax da história, o papel do Espírito como garantia ou selo se cumpre. Nesse momento de coroação, os fiéis serão recompensados ao tomar posse da herança já concedida a eles em Cristo. E por sua fé em Cristo, terão um lugar no porvir. Bom, meus queridos, essa lição realmente nos dá esperança. Outrora, também éramos perdidos. Mas um dia, aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor. Hoje, podemos recorrer ao seu poder e sermos chamados filhos de Deus. E em breve, vamos viver o lado perfeito da história. Será que eu falo para alguém que ainda não fez essa escolha? Ainda é tempo. Não perca mais tempo. Não perca as oportunidades. Aceite a Jesus como seu Salvador e a este plano maravilhoso de redenção. E em breve, vamos viver todos juntos, para não mais nos separar. E vivemos realmente esse plano maravilhoso, ao qual Deus tem elaborado desde antes da fundação do mundo. Que Deus abençoe você. Que possamos continuar firmes no estudo da lição da Escola Sabatina. Amanhã, vamos estar iniciando a lição número 5. Então, estude, se prepare e a gente vai, então, aprofundando nosso conhecimento juntos. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. O que é isso?